Oi gente, sou o professor Frederico Costa da Universidade Estadual de Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Hoje vamos falar da China, é exatamente isso. Hoje a China é uma grande potência mundial que disputa a hegemonia internacional com os Estados Unidos e com a Rússia. Mas nem sempre foi assim. A China, um país de cultura milenar, no século XIX foi dilacerado pela expansão capitalista colonialista. Um exemplo disso foi a Inglaterra, nação industrializada, que provocou e promoveu as chamadas guerras do ópio de 1840 a 1860 para exigir e garantir o comércio de ópio na China, o qual era proibido. Invadiram, dilaceraram a estrutura social e política chinesa e junto com a Inglaterra foram também os Estados Unidos, a Alemanha, a França e diversos países imperialistas. Mesmo assim, o povo chinês resistiu, lutou. Diversas revoltas camponesas, como o Levante e a Rebelião dos Boxers, resistiram ao imperialismo e a chamada burguesia compradora chinesa, que era o setor da burguesia que estava vinculado com o imperialismo. Em 1911, há a proclamação da República Chinesa. Mas, mesmo assim, a situação não melhorou. Em 1927, com o acúmulo das contradições sociais, há um Levante operário e camponês dirigido pelo Partido Comunista Chinês, que é massacrado pelo chamado Partido Nacionalista, o Kuomintang. Inclusive com cenas dantescas. Os operários, os trabalhadores comunistas eram jogados em caldeiras ferventes das locomotivas. Mesmo assim, o Partido Comunista Chinês sobreviveu. Foi para o campo e continuou a resistência. Em 1937, o imperialismo japonês invade e ocupa a China. Novamente, mais uma luta de resistência do povo chinês, tendo à frente os camponeses e os operários, que vão travar uma guerra de 1937 a 1949. Em 1945, eles conseguem, os trabalhadores chineses, derrotar o imperialismo japonês. E depois, uma série de conflitos, de disputas entre o exército chamado nacionalista, mas de fato, financiado pelos Estados Unidos, e que favorece os setores da burguesia compradora e os latifundiários, é finalmente derrotado. E em 1º de outubro de 1949, é proclamada a República Popular Chinesa. Exatamente, gente. O que demonstra, por isso que hoje nós estamos comemorando, nesse ano e nesse mês de outubro, os 70 anos da Revolução Chinesa. É uma revolução cheia de contradições, cheia de impasses, que causou a evolução, inclusive para hoje, o que é a China. Mas o mais importante de tudo, para todos nós que estamos vinculados à luta dos trabalhadores, é que é possível vencer. Que os trabalhadores unidos, como os trabalhadores chineses, unidos, os trabalhadores do campo e da cidade, conseguiram derrotar o latifúndio, conseguiram derrotar a burguesia compradora chinesa, conseguiram derrotar o imperialismo, o imperialismo inglês, o imperialismo japonês, e por último, o imperialismo norte-americano, e construir algo novo, construir um mundo novo. Teve reforma agrária, teve aumento salarial, foi colocada a lei do divórcio, proibiu-se a poligamia, a opressão da mulher na China, generalizou-se a educação para a maioria esmagadora do povo, e essas conquistas são inesquecíveis, apesar de todas as contradições que hoje o retorno ao capitalismo tem trazido à China. Por isso nós comemoramos os 70 anos da Revolução Chinesa. E que essa experiência de revolução do povo chinês nos ilumine agora, exatamente agora na América Latina, que o povo latino-americano, as massas latino-americanas, começam a se mover na Argentina, no Equador, em Honduras, no Paraguai, né? Em breve vamos acirrar mais a luta aqui no Brasil, e vamos trazer conosco a bandeira e a experiência dos 70 anos da Revolução Chinesa.